Foi uma eventualidade que ocorreu sim, o motorista pegou os pacientes que estavam indo para Ribeirão Barretos de domingo para segunda, semana passada, e por eventualidade o posto que abastece nossos veículos estava com problema na bomba elétrica e não foi possível realmente acontecer o abastecimento. E é importante também ressaltar que nós recebemos inclusive uma carta de esclarecimento do posto colocando a responsabilidade do posto do não abastecimento.